Abertura abertura Eu tenho um ligamento E eu tenho um chip Cadu meu chip É aqui dentro E vem cá, isso não tira um pouco da sua liberdade não é? Nada, eu adoro É que antes tinha vezes que precisava pra saber se tinha sido goal ou não Agora quando tiver na dúvida é só perguntar pra mim Parece bom mesmo Ih, pra que você tosse? Você não tem problema